Ela é cheia de vida e amor Ela é feita da cor do chocolate Ela gosta de branco e verão Tem as cor quando não é violão Ela veio do morro da cidade É mulher pra primeiro lugar Tem balanço no jeito de amar Ela é a maior felicidade Ela é feita da noite É amiga da lua E tem um gosto doce em cada beijo Ela dorme em meu sonho E acorda em meu peito Ela nasce e morre de desejo Vou levar a preta pra comigo morar Vou levar a preta pra comigo ficar Vou levar a preta pra comigo morar Vou levar a preta pra comigo ficar Preta Preta Ela é feita da noite É amiga da lua E tem um gosto doce Em cada beijo Ela dorme em meu sonho E acorda em meu peito Ela nasce e morre De desejo Vou levar a preta Pra comigo morar Vou levar a preta Pra comigo ficar Vou levar a preta Pra comigo morar Vou levar a preta Pra comigo ficar Preta Tchau, tchau. E aí